Os políticos têm muita responsabilidade nessa visão, que as pessoas têm desinformada do que é a política, porque têm também contribuído muito para isso, porque se têm fechado completamente numa concha. A política em Portugal é uma bolha. De facto, a política em Portugal está completamente fechada num núcleo muito restrito. Praticamente não há renovação. A renovação, mesmo quando aparecem umas caras mais jovens, não é verdadeira renovação. É cooptação. É quem está no sistema que vai buscar uns jovenzinhos e os puxa para cima. Isso não é verdadeira renovação. Renovação é um processo bottom-up, não é top-down. A renovação faz-se por mérito, por meritocracia, por reconhecimento dos cidadãos de que determinada pessoa tem, no fundo, qualidades, tem preparação, tem condições para poder nos representar, não é? Quem devia estar na política deviam ser os melhores de nós. Aqueles a quem nós reconhecemos, realmente, que têm as aptidões que nós precisamos para que estejam lá em nosso nome. O voto não se dá de mão de beijada. O voto não se oferece. O voto conquista-se. O voto merece-se. O voto é um contrato de confiança que se estabelece entre o eleitor e o eleito. E, como em qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E, portanto, os políticos têm de perceber, finalmente, que, de facto, as pessoas estão cansadas de passar cheques em branco aos partidos. Signadamente, em Portugal, nós não elegemos deputados. Nós elegemos partidos. Porque, quando nós vamos votar, o que está lá no boletim de voto é o nome do partido e o símbolo do partido. E, portanto, nós, no fundo, quando votamos, quando lá colocamos a cruz, estamos a passar um cheque em branco ao diretório partidário e ao líder do partido para ele escolher quem quer que nos represente. Isso não é um verdadeiro sistema de representação. Por isso é que eu, muitas vezes, digo que nós vivemos numa partidocracia e não numa verdadeira democracia. Porque nós, em nenhum momento, temos a possibilidade de escolher, efetivamente, e em concreto, os nossos representantes. Portanto, como é que nós nos podemos sentir representados quando nós não escolhemos quem nos representa? E este é que é o problema. E é por isso que a abstenção tem vindo a crescer de uma forma galopante. As primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, participaram mais de 90% dos eleitores. Nas últimas eleições legislativas participaram pouco mais do que 50%. Os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República já representam menos de metade do eleitorado. Se nós tomarmos à abstenção os votos brancos e nulos e os votos nos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais de 50% do eleitorado. Portanto, os senhores que se sentam hoje na Assembleia da República representam menos de metade dos eleitores do país. Portanto, representam menos de metade do país. Se, por absurdo, vivéssemos num sistema, não é, onde no Parlamento só pudessem ser ocupadas as cadeiras que correspondessem de facto aos votos efetivos, não é, tínhamos metade do Parlamento vazio. Mais, o Parlamento nem tinha quórum para funcionar. E, portanto, esta é que é a questão. Portanto, a classe política em Portugal comporta-se como a orquestra do Titanic. Enquanto o navio afunda, continuou a tocar alegremente, como se nada fosse. E, portanto, esta é a situação que se vive em Portugal. Há políticos em democracia, há mais tempo no poder do que o Salazar. O Salazar teve 37 anos no poder. Há políticos em Portugal. Há deputados na Assembleia da República que estão lá há 45 anos. Desde a Constituinte. E, portanto, a política em Portugal é uma porta giratória. Onde, muitas vezes, inclusivamente, os políticos vão revezando de uns lugares para os outros. Vão da Assembleia da República para o Parlamento Europeu, do Parlamento Europeu para o Governo, do Governo para a presidência de Câmaras Municipais, da presidência de Câmaras Municipais regressam depois ao Parlamento. Isto é uma porta giratória. E, portanto, é um sistema que está completamente, de facto, enclausurado. E que não tem qualquer ligação, de facto, aos eleitores. Portanto, é um sistema que está condenado à partida. E, claro, que é óbvio que isto é antecâmara de todos os populismos radicais e de todos os extremismos. Porque as pessoas não estão para aguentar mais isto. E, portanto, ou há um Big Bang na política em Portugal, ou, de facto, este sistema, a que chamam democracia, está absolutamente condenado. Os políticos hoje estão sentados em cima de um barril de pólvora. E há uma bomba relógio para esta explosir. Hoje as maiorias políticas em Portugal correspondem a minorias sociais. Hoje forma-se um governo com o apoio de 15% do eleitorado. E, portanto, o processo de desligamento entre os cidadãos e os políticos é total. Ou praticamente total hoje. É tabu porque, de facto, todo o mainstream político não está interessado em mudar, tanto à esquerda como à direita. Os partidos do chamado arco parlamentar são um establishment político. E, portanto, nenhum está interessado em discutir, por exemplo, a questão da reforma do sistema político. Nem à esquerda nem à direita. Nenhum está interessado em mudar a lei eleitoral. Nem à esquerda nem à direita. Nenhum está interessado em introduzir primárias para a escolha dos seus candidatos. Nem à esquerda nem à direita. Porquê? Porque há aqui um sistema que está preocupado, sobretudo, em sobreviver. Da esquerda à direita. E aqui, de facto, não há fronteiras ideológicas. O sistema está todo unido em se autoproteger. E isto é o maior perigo que existe para a democracia.